E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Ends, meu nome é Raven, enquanto eu caço alguns piratas aqui em Elite Dangerous Eu gostaria de comentar um pouco sobre a minha ausência no canal nesses últimos dias Eu não tenho estado exatamente parado, eu tenho feito avaliação de alguns jogos aqui Eu gosto, pessoal, de jogos de uma forma geral, eu não gosto de FPS ou RPG ou RTS ou estratégia ou corrida Eu gosto de jogos de uma maneira geral, eu tenho meus estilos favoritos e coisa e tal Embora eu geralmente costume classificar mais os jogos que eu não gosto do que os que eu gosto Que eu acho mais fácil, por exemplo, eu nunca quis experimentar Grand Strategy, tipo Europa Universalis ou coisas desse tipo Nunca gostei muito de RTSs, como por exemplo Starcraft ou Warcraft Apesar de que um tempo atrás eu experimentei um que eu achei até legal, chamado Kraygoo, um nome bem estranho Jogos de esportes em geral, eu também não curto Gerenciamento, também não curto muito E eu gostava até bastante de jogos de corrida Só que eu meio que removi eles da minha lista de interesse Porque eu vim achando jogos de corrida muito parecidos, muito semelhantes Todos entre si Então eu fui removendo esse tipo de jogo da minha lista Apesar de que há muito tempo atrás eu joguei um que eu gostei muito para PS2 Chamado Burnout 3 Achei muito legal Que ele focava não só na mecânica de corrida Mas no lance de tirar os oponentes da pista Nós tínhamos missões em que esse era o nosso objetivo E mesmo as que a missão era correr mesmo Eu focava sempre em estar eliminando meus adversários Bom, com isso, pessoas que geralmente focam em um estilo de jogo Ficam melhor naquele estilo de jogo E normalmente só compram jogos daquele estilo Então o meu gosto meio eclético para jogos É meio que não é muito amigável para o meu bolso E eu já mencionei aqui que eu sou pobre mesmo, pessoal Mais ou menos, mas eu sou pobre E todo pobre gosta de promoção Então eu acabei aproveitando a promoção de verão da Steam Para comprar alguns jogos E essa promoção, ela ocorreu pouco tempo depois Que eles reformularam o sistema de devolução da Steam Para nós devolvermos um jogo na Steam Agora, tudo que nós precisamos É ter comprado o jogo a menos de 14 No máximo 14 dias E ter menos de 2 horas de jogo Então nos dá a oportunidade de testar um jogo Por até 2 horas E devolvê-lo Meio que sem muitas perguntas Assim, nós podemos simplesmente dizer Que o jogo não Nós não achamos o jogo divertido Nós podemos dar uma descriçãozinha lá E eles reembolsam o dinheiro Desde que nós tenhamos cumprido Essas duas Essas duas coisas Ter menos de 14 dias de ter comprado o jogo E menos de 2 horas de jogo Me desculpem se eu me distraí um pouquinho aqui Mas é porque esse jogo Às vezes é Distrai a gente um pouco Às vezes é meio complexo Para estar falando assim Durante o gameplay Mas vamos lá Então, eu aproveitei para comprar alguns jogos Nessa promoção da Steam E com isso eu vim avaliando esses jogos Para ver se eu gostava Se eu queria devolver e coisa e tal Então, eu passei um bom tempo Jogando esses jogos E mais ainda Jogando aqueles que eu gostei Porque aí a gente distrai E fica muito tempo Inclusive, um sucessor espiritual Para Dungeon Keeper 2 Eu não joguei o Dungeon Keeper 2 Eu joguei um pouquinho do 1 Na verdade, eu joguei um demo do 1 Muitos anos atrás E eu achei bem legal E esse jogo Esse sucessor espiritual Que até em Early Access Ficou bem massa Ele tem alguns probleminhas Algumas coisas que Ainda me parecem bugs Mas Early Access Não, corre de mim não Saco Bom, voltando aqui então Eu gastei um bom tempo avaliando esses jogos E coisa e tal De alguns eu fiz vídeos Que eu pretendo editar e colocar depois no canal Acho que isso ainda vai tomar um pouquinho de tempo Mas, como eu já mencionei O meu maior propósito nesse canal Era fazer avaliação de jogo E isso demora Desculpem Isso demora Isso dá bastante trabalho Às vezes Então Logo logo Eu volto a postar vídeos aí no canal Enquanto isso Pessoal Eu vou Me despedindo de vocês E jogando mais um pouquinho de Elite Dangerous Vou pedir a vocês aí Por favor Clique em gostei Adicione aos favoritos Se inscreva no canal Compartilhem nas redes sociais E comentem Se vocês gostaram Se não gostaram Se gostaram Se não gostaram Se não gostaram Muito obrigado Por assistirem pessoal Valeu demais Até mais Tchau Tenham uma boa vida E fiquem aí com os últimos vídeos do canal Em primeiro O que é Road Redemption Um jogo de corrida De rua Pancadaria Rogue Light Em acesso antecipado Bem legal Mas ainda não muito polido Em segundo No oitavo episódio De The Witcher 3 Wild Hunt Vamos finalmente encontrar A Jennifer A caçada selvagem E partir atrás De outra mulher Em terceiro No 37º episódio De Death Raven 3 Vamos ver mais alguns projetos De armas Incluindo uma bomba atômica Queimadora de roupas E por último O que é How to Survive Third Person Standalone Uma versão em terceira pessoa Do jogo How to Survive Com gráficos E sons regulares Gameplay divertido Mais uns bugs Menos Menos